Sejam bem-vindos senhoras e senhores, independente do seu gênero, eu sou o Sondeco e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês que dá pra ter uma vida sustentável e saudável no centro da cidade. Isso aí, você pode ter plantas no seu quintal, ter árvores frutíferas e melhorar sua qualidade de vida. É sustentabilidade e saúde no meio de uma cidade caótica. Então acompanha o vídeo. Hoje de mais nada, se liguem, só na minha tuguinha comendo acerola, gente, que coisa bonita, né? A natureza é muito maneira. Não, vamos ao que interessa. Olha o potinho lindo de acerola que acabei de tirar do pé. Praticamente um quilo, né? Um potinho de um quilo de margarina. A propaganda, ó, Qualy, patrocina o canal. Olha quanta acerola. É muito bom ter uma árvore frutífera em casa. Reparem só quantas acerolas tem no pé. Eu vou catar todas elas e vou mostrar pra vocês quanto eu vou tirar de acerola, tá? As que não forem boas pra consumo, eu vou usar como adubo. Eu vou mostrar passo a passo pra vocês. Como dá pra ter uma vida sustentável no meio da cidade. Tá legal? Reparem só no pé de maracujá que tá enramado aqui e eu vou colher ele também. Acompanha o vídeo até o final. Gente, olha só quanto desperdício de acerola, cara. Tudo porque choveu e eu não pude catar. Olha quantas eu tô tendo que jogar fora. Infelizmente, né? Mas, fazer o quê? Juntei tudo aqui na terra, porque jogar fora não significa jogar fora. Vou amassar tudo, depois eu enterro. E essas acerolas que eu perdi viram adubo no pé de acerola depois. Não dá mais acerola, né? Bom, tá aqui as acerolas, né? Amassei tudo, enterrei, pra não dar cheiro. Virando adubo. Para depois virarem mais acerolinhas no pé de acerola, né? E é o ciclo da natureza. Vocês estão vendo essa vasilhinha com água aí? É a vasilhinha dos passarinhos, pra eles beberem água. Todo dia eles vêm, pousam aqui, fazem uma festa, bebem água. E ficam cantando aí, ó, que nem vocês estão ouvindo. Hoje tá um dia tranquilo. Também era a vasilha de água do gambá, né? Mas, infelizmente, o gambá morreu na manhã de Natal. Fazer o quê, né? Tomara que apareça outro. Bom, gente, agora eu vou encerrar a colhita de acerola. Pegamos o maracujá. Só que o maracujá é bonito. Ele ainda tem um irmão ainda. Deixa eu ver se eu consigo focalizar o irmão dele. Ó, o irmão dele tá mais aqui pra baixo. Ó, o irmão dele aqui. Esse é o irmão dele, o maracujá. E pra cá, tá esse que já tá maduro. Que eu vou colher. Bom, e aqui tá o resultado final da colhita de acerola. Consegui pegar três potes de um quilo. Desses de margarina, cheio. Mais uma vez, ó, coalho e patrocínio o canal, ó. Olha quanto coalho eu consumo. Mas vamos lá. Olha só quantas acerolas. Cheias, lindas, bonitas. E mais esse pote aqui também, com bastante acerola. E o maracujá, cara. Que eu acabei de pegar. O pé de maracujá. Vamos ver se esse maracujá tá gostoso, né? Agora eu tenho que pegar essas acerolas. Lavar tudo, congelar e curtir um verão tomando muito suco de acerola. Então, gostou do vídeo? Quer ajudar o canal? É só se inscrever, compartilhar o vídeo e ativar os sininhos. Valeu, pessoal. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho